Trilhas da Redenção, segunda parte no Brasil, capítulo 8, parte A, Entre Dois Mundos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei. Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo 2, Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4. Após o casamento, Pedro continuou a rotina de trabalho árduo em múltiplos encargos na fazenda. Enviaram uma carta aos irmãos e à mãe de Elisa, comunicando a decisão sobre o matrimônio. Esclareceram que um padre amigo da família havia conduzido a cerimônia em Petrópolis, local onde este residia. Informaram ainda que caso desejassem visitá-los, todos seriam bem-vindos. Mas, submetidas ao autoritarismo dos filhos de Benevides, que constituíram-se os únicos detentores de todo o patrimônio financeiro deixado por ele, Elisa continuava a encontrar-se com a mãe após a missa, no salão paroquial, uma vez que os irmãos rejeitaram qualquer aproximação com a família Lira Brandão. No meio do ano seguinte, Alice concluiu o curso normal. Casou-se com o professor José Fernandes e continuaram a residir no Rio de Janeiro. Periodicamente, vinham à fazenda, ocasião em que abrilhantavam as reuniões de estudo acerca do Espiritismo. Anitta apaixonara-se pela doutrina espírita, estudava diariamente. Vez ou outra, crivava a Nina e os filhos de pergunta. Tamanho interesse por uma crença que lhe trazia o consolo da fé na imortalidade da alma, preencheu algo do vazio deixado pela ausência de Leopoldo. Henrique ainda permanecia junto a Pedro, auxiliando a execução dos projetos que ele idealizaram. Não raro, através dos canais da intuição, recebia orientações espirituais sobre o trabalho a ser realizado. Iniciaram a construção das instalações das escolas de alfabetização, de corte, costura e carpintaria. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Ensina-nos, Jesus, a respeito da lei de sintonia, sob a qual estamos todos submetidos. Henrique, durante o dia, exercitava a vigilância em torno dos próprios pensamentos. Pautava as próprias atitudes, baseando-se no cultivo da benevolência e da moral cristã. Sintonizado com mentes operosas a realizar o bem, para ele era comum o fato das atividades do dia se desdobrarem em extraordinárias horas de trabalho durante a noite. Durante o sono, o espírito conquista a relativa liberdade, embora permaneça atado ao corpo material por um laço fluídico e elástico. Ele deixa o arcabouço físico e parte rumo ao alvo de seus interesses. Henrique apreciava o estudo. Desejoso de saber para servir sempre mais, frequentava e outras vezes até auxiliava os cursos promovidos por dedicados instrutores residentes no mundo espiritual. Naquela noite, viu-se em duplicata. Seu corpo espiritual pairava sobre o corpo físico adormecido e, sem ajustar-se, percebeu que tinha companhia. Muito contente, reconheceu o irmão Ávila, o devotado amigo que o auxiliara em muitos lances da existência. Abraçou-o e ouviu em conversa telepática. Meu amigo, hoje faremos uma visita a um ente muito caro ao teu coração. Muito satisfeito, Henrique pensou. Meu pai, o amigo espiritual apenas sorriu e o apressou. Ainda não é o teu pai. Vamos, logo descobrirás. Impulsionados pela vontade, planaram no espaço, deixando a terra cada vez mais distante. Henrique não saberia precisar quanto tempo levou até que se viu diante de uma sólida construção, sempre acompanhado do abenegado amigo que o guiava. Subiram alguns degraus e adentraram por uma porta cuja altura tinha grande dimensão. Aproximaram-se de um vistoso balcão, onde foram recebidos por uma jovem sorridente. Henrique concluiu que a visita foi previamente agendada, pois assim que foram identificados puderam entrar. Henrique observou o local e tentou memorizar cada detalhe. Notou as amplas janelas vedadas por material translúcido, semelhante ao vidro. Ergueu os olhos e observou que o teto pairava a muitos metros do chão. Tudo era amplo e imerso em suave claridade. Irmão Ávila estava familiarizado com o local, pois com segurança o conduziu a um comprido corredor, ladeado por muitas portas. Seria aquele lugar um grande hospital? Irmão Ávila o olhou e respondeu à indagação mental. Sim, é um hospital, localizado em um dos postos de assistência e amparo, situado em esferas espirituais próximos à crosta terrestre. Muitos trabalhadores do lugar passaram por eles, alguns compenetrados, outros ofertaram olhares e sorrisos de boas-vindas. Atravessaram uma das portas e se depararam com uma saleta. Algumas poltronas, em um dos cantos, delicadas flores repousavam sobre uma pequena mesa. Assim que entrou, Henrique foi surpreendido com o abraço do avô Miguel Ferraz. Avôzinho, quantas saudades! Trabalha nesse hospital? Meu pai está hospitalizado aqui? Não, este não é meu local de trabalho. A tragédia que se abateu em meu lar, quando minha nora, a mãe de tua mãe, tragicamente pôs fim à própria vida, causou em mim muita sensibilidade em relação a esse tema. Estudei e meditei em torno do suicídio. Ainda na terra, atendi muitos casos de pacientes que manifestaram a intenção de desistir de tudo. Quando aqui cheguei, fui convidado a trabalhar em uma cidade espiritual dedicada a receber aqueles que partiram da terra de forma tão lastimável. Miguel continuou. Quanto ao teu pai, ele não está mais hospitalizado. Mas, por hora, a tua visita é intempestiva. Está melhorando a cada dia. Em breve, estará mais adaptado à nova vida e poderá recebê-lo. Hoje, há alguém mais necessitado de teu amor, que muito se beneficiará com a tua presença. É uma jovem que está muito fragilizada. Porém, de uma encarnação na França, onde novamente faliu nos propósitos do seu hernimento moral. Desencarnou em lamentável estado de revolta e desespero. Aqui, foi hospitalizada, após ser socorrida em regiões inferiores. Está ligada a nós pelos sagrados laços das afeições espirituais. Outrora, muito amou a antiga família. Mas, diante de profundos conflitos e mágoas, afastou-se. Infelizmente, permanece onerada de débitos clamorosos. Impressionado com o relato, Henrique indagou. Poderei vê-la? Claro! Vamos! Acompanhados por discreto enfermeiro, adentraram um amplo salão que abrigava diversos leitos ocupados por indivíduos inertes. Silenciosamente, aproximaram-se de uma jovem que jazia imóvel. Henrique a olhou detidamente. Pálida, parecia dormir, não fosse a expressão de terror com que contraía as feições abatidas, dando a ideia de que estava imersa em atroz pesadelo. Intermecido, Henrique foi tomado de grande compaixão. Desejou acordá-la, abraçá-la e infundir-lhe vida. Miguel leu em seus olhos a súplica muda e sinalizou que não deveria tentar. Henrique relanciou os olhos pelo recinto. Sabia que o manto de quietude e imobilidade que pairava sobre o ambiente apenas escondia uma infinidade de aflições inarticuladas. Sentiu o coração confranger-se. Impotente, fez o que sabia ser o melhor remédio. Ao pé do leito, fechou os olhos e buscou a figura poderosa de Jesus. Em sua tela mental, surgiu a imagem do meigo Rabi. Visualizava-o ali impondo suas divinas mãos sobre cada um dos doentes, inundando-os com seu magnetismo curador. Permaneceu em prece por alguns minutos e, quando abriu os olhos, viu que a jovem parecia mais serena, porém continuava adormecida. A um sinal de Miguel, retiraram-se e retornaram à saleta. Henrique foi o primeiro a falar. — Todos parecem dormir — o avôzinho respondeu. — Aparentemente dormem, mas não repousam. Ficam enleados nas imagens perturbadoras que lhes povoam a mente. Cada um deles tem uma trajetória única. Cada caso encerra uma enorme gama de dores muito peculiares a cada somatória de experiências. Mas, se pudéssemos resumir em uma única explicação, diríamos que, diante da própria consciência ultrajada por culpas e terríveis remorsos, sentem-se fragilizados diante de futuros desafios e buscam a negação da vida, uma espécie de entorpecimento, mesmo que temporário. — Essa jovem pertence a tal grupo? Sinto que fomos muito próximos. — Quando se deu a ruptura dos laços de afeto? Irmão Ávila respondeu com a objetividade que o caracterizava. — Não adiantaremos muitas informações. — Sabemos que, ao buscar os interesses do Espírito, pautado tuas atitudes em consonância com a moral do Cristo, estás menos sujeito a influências da matéria. Tal conquista, aliada à proximidade com ela, acionará alguns mecanismos do inconsciente e te fará recordar naturalmente. — Isso é o ideal, pois recordarás o que estiveres preparado para receber, sem sobressaltar-te. Miguel acrescentou bondoso. — No momento, podemos esclarecer que, na encarnação anterior, a última existência dela na França era sua irmãzinha. Chamavam-na Esther. — Naquele tempo, viveram em Lisboa. Eram filhos do casal Levi e Isabel. Hoje, os teus pais, Leopoldo e Anitta. Não te inquietes, imaginando que és o responsável por tal afastamento. Henrique sentiu o impacto do reencontro e das informações inesperadas. Absorto, ouviu a voz do irmão Ávila. — É hora de despedirmos. Voltaremos outras vezes. Temos autorização para participar, juntamente com os trabalhadores deste setor de atendimento, da terapêutica de refazimento espiritual, através de preces e meditações em benefícios dele. Voltaremos aqui durante alguns dias da semana. Determinada noite, durante o sono, Henrique registrou a presença do avôzinho Miguel e o cumprimentou afetuosamente. Saíram rumo às moradias situadas no espaço. Finalmente, o jovem visitou Leopoldo. Pai e filho, tomados de grande emoção, abraçaram-se felizes, pois se reencontrarem. — Paizinho, como tem passado? — Quando cheguei, fui submetido a um tratamento. Agora me sinto melhor. Vivo aqui na companhia de teu avô, Duarte. É uma cidade aprazível, que lembra algumas regiões serranas do Rio de Janeiro. Preciso saber como estão todos. Diante da curiosidade irrefriável do pai, as questões eram respondidas e multiplicadas em infindáveis detalhes, até que Miguel os interrompeu. — Leopoldo, em breve terás permissão para visitá-los e apaziguar a saudade. Henrique sentiu que o pai abalara-se com a iminente despedida. Abraçou-o e prometeu. — Voltarei. Em pensamentos, estamos sempre juntos. — Cuide-se, meu filho. Sei que você e Pedro almejam algumas modificações na rotina de Ouro Verde. Executem as mudanças. Muito tenho lamentado por não ter libertado os cativos. — Ninguém me acusa, mas em minha consciência está implícita a desaprovação por tantos equívocos. Henrique refreou-se a tempo de esclarecer que, por lealdade a ele, Anitta ainda não concordara com tais modificações. Julgou ser inoportuno e até mesmo cruel lançar mais esta responsabilidade nos ombros do pai, que ainda lutava para fortalecer-se. A partir desse dia, alternavam-se as visitas. Ora Leopoldo recebeu o filho, ora visitava a fazenda. Com que satisfação revi os campos cultivados com esmero. Quanta emoção abraçar os filhos e a esposa. Certa vez, ao ser surpreendido pela vidente Palmeira, devolveu-lhe o sorriso e pensou que até dela sentia saudade. Em uma das ocasiões em que Henrique visitou o pai, ouviu dele. — Henrique, eu aqui cheguei há pouco tempo e ignoro o que vivemos em vidas anteriores. Segundo fui informado, acessar tais arquivos não é recomendável em meu atual estágio, visto que causaria mais perturbação do que bem-estar. Soube através de Miguel, do caso da jovem Esther, que é alguém que amamos e precisa do nosso concurso a fim de retornar à terra. Miguel acrescentou. Será uma existência cheia de desafios para ela e, consequentemente, para os pais, em cujos mapas de expiações constam o dever de reerguer uma alma frágil e descrente de si mesma. Detentora de poucos méritos e simpatias, assim poderia ser encaminhada. Porém, a lei de amor e caridade manda que atenuemos os sofrimentos uns dos outros. Aproximar-se das antigas afeições, especialmente de Anitta, converterá o recomeço de Esther em uma etapa com maior chance de êxito. Em um átimo, Henrique compreendeu a proposta. Auxiliar Esther era algo sobre o qual refletia desde as primeiras visitas. Sem titubear, respondeu. Estou pronto. Mas não é uma decisão unicamente minha, uma vez que envolverá a Nina de forma muito profunda. O avô Miguel exclamou como ouvido. És um valente soldado do Cristo e sabia que não recuarias diante da batalha. Será árdua a luta, mas como bem sabes, não estarão sós. Contudo, tratando-se de Nina, o caso vai além de quaisquer benefícios proporcionados a Esther. Existem outros objetivos e será também sublime a oportunidade de resgatar antigo débito. Em longínqua época, Nina feriu um coração amigo, provocando a derrocada moral desse irmão. Agora, ao acolher Esther, que é tão filha de Deus quanto o outro, ela estará libertando-se de uma culpa que lhe tolda a consciência e que lhe impede o acesso às regiões mais felizes. Irmão Ávila considerou de forma prática. A partir de hoje, Nina poderá visitar Esther. Ela já despertou, embora permaneça atordoada pelos miasmas insalubres acumulados no perispírito, a presença de vocês será de grande valia. Despediram-se mais uma vez. Conforme combinado, Henrique e Nina visitaram Esther algumas vezes e a cada encontro percebiam que ela estava mais lúcida, porém apática. Convidada a caminhar pelo gracioso jardim que circundava o parque hospitalar, recusava-se a ir. Permanecia a longo tempo imóvel, o semblante triste, ao olhar o cenário em volta. Como que a cismar em torno de conflitos íntimos e dolorosos? O tempo passava, sem que ela manifestasse algum avanço, embora estivesse cercada de abenegados terapeutas. Em sua rotina diária, Henrique mantinha a disciplina de preces e meditações diárias. Durante esses instantes, muitas vezes, desprendia-se do corpo, visitava lugares na terra e fora dela. Tinha premonições de fatos que se concretizavam no futuro. E, a partir do momento em que visitou Esther, passou a rever alguns fatos da anterior existência em Lisboa. A princípio, em momentos fugazes, alcançava uma pequena lembrança, até que as cenas se encadearam e desfilaram em sua mente, fazendo-o ciente de alguns episódios. Um tanto atordoado pelas revelações, compreendeu o entranhado amor que o ligava a família, em especial a mãe, de quem se compadeceu até as lágrimas, ao refletir sobre o quinhão de responsabilidade que lhe pesava nos ombros. Decifrou a causa da antipatia do pai em relação ao escravo Bento e do afeto deste por Pedro. Passou longos momentos associando as recordações e tudo que aprendera na doutrina espírita. E, cada vez mais, amava os ensinamentos contidos no Espiritismo, por expor tais fatos com a lógica fundamental na legislação divina.